Salve massa atleticana, aqui é o Julião, e eu estou chegando com esse vídeo para explicar como você vai ganhar um super presente, promoção da Bruno Imóveis Guarapari. Olha, é muito fácil ganhar essa camisa maravilhosa da Adidas, nova coleção do Galo, e você pode escolher, pode ser a preta e branca tradicional, ou a camisa 2, a branca. Lembrando que tudo isso é um presente da Bruno Imóveis, então vamos lá, basta você seguir 3 passos muito simples, vamos nessa? Primeiro, evidentemente, você vai conferir se já é inscrito aqui no nosso canal, Arquibancada do Galo, se não, vai lá no botão inscreva-se e ative todas as notificações. Em seguida, abre o Instagram, você vai procurar Bruno Imóveis Guarapari, achou? Aperte o botão seguir, depois faça a mesma coisa, procure Arquibancada do Galo e aperte o botão seguir. Já segue a loja do Galo Sion, nosso apoiador? Se não, aproveita, já está no Instagram mesmo e siga a loja do Galo Sion. Bom, agora a gente vai para o terceiro e último passo, que é muito facinho. Está vendo aqui embaixo do vídeo, onde tem essa seção comentários? Pois é, vai lá e você vai escrever apenas Arroba e o seu Instagram. Antes de apertar o botão Enviar, confira se o seu Arroba do Instagram está certinho ali. Lembrando para você as duas coisas, só vale se você escrever Arroba e o seu Instagram de forma correta e mais nada. E não repita, só faça um comentário. Se você fizer mais de um comentário com o seu Arroba ou com qualquer outra coisa, automaticamente você deixa de ganhar. Pronto, agora é só esperar a data do sorteio que será informado durante as nossas lives e redes sociais e boa sorte! Mais um presente da Bruno Imóveis Guarapari com apoio da loja do Galo Sion. Arquibancada é o lugar onde todo torcedor tem que estar. Bora para o Arquibancada!